Pá, cheguei de novo! Salve! Pelo que parece vocês estão gostando dos reacts aqui E muita gente tem falado Ah, não tem que tomar cuidado pra não fazer reacts De conteúdos de futebol Porque aí você vai tomar strike Vamos tirar o vídeo do ar Rapaz, aqui é reversão Respeita! Temos acesso aos conteúdos exclusivos E você vai ver agora um top 10 Vai vir junto comigo, hein? Um top 10 dos golaços de 2019 A gente separou os melhores aqui pra eu reagir Vamos a eles! O primeiro gol é do Atlético Paranaense Tentou afastar a bola ali Ai! Nossa senhora! Pô, mas aí que é bom Eu tive uma época que eu jogava no futebol de areia Não vai fazer muito sentido eu falar que eu não... Teve um react que eu falei que eu não sabia muito dominar a bola E aí eu jogava futebol de areia Não era bem areia, tá? Futebol de barro Areia era só pra cobrir o barro, entendeu? A bola não precisava erguer a bola E ter que lançar, dominar no peito Não era isso Mas nesse lugar, mano Eu dava muito a bicicleta Porque tinha um barrinho fofinho ali pra cair de costas, entendeu? É a melhor coisa que tinha era uma bola sobrar assim, mano Puta, que ave, mano É a coisa mais da hora que tem É uma bola vinha assim, ó O cara tira Ela vem reta Reta ali, ó Não é tipo, ela não tá vindo daqui Ela não tá vindo de lá Ela não tá vindo Tá vindo aqui, ó É só você Mas se você errar também Aí fica feio Mas essa aqui Além do movimento perfeito Ele mandou aonde ele queria, mano Lá no cantão, lá não pega Não pega E o narrador? O narrador pegou e falou Olha o gol Ficou empolgadaço E a torcida explode Vai tomar no cu Eu não queria ser jogador Nunca tive esse sonho Mas eu queria um dia Só ter feito um gol desse aí Aí depois eu me aposentava Fazer igual o Endelira, sabe? Faz o golaço Ganha o Puskas e ó Tá bom Já deu Nono gol Opa, batida de falta Tá porra! Eita! Aí eu gosto, mano Bater falta Uma coisa que eu Toda vez que eu vou falar De mim jogando bola É uma ofensa, né? Alguma coisa ruim Uma coisa que eu nunca soube Foi jogar no campo Eu era muito ruim Sou ainda muito ruim no campo Eu não tenho noção alguma Porque como eu falei Eu comecei a jogar bola tarde Com 16 anos Comecei no futsal Não peguei fundamento de domínio É um negócio ridículo A única coisa que eu sabia Fazer no campo Era bater falta Então a gente jogava no campo Toda falta que tinha Os caras Ô, Julião Escanteio era eu Porque eu conseguia Botar a bola onde eu queria Falta era eu Cruzamento na área era eu Teve uma época que eu joguei de lateral Quando eu ainda aguentava correr Aí você fala Ah, mas não aguenta mais correr Porque tá ficando velho Não, é a cachaça Sou sincero Não, mas olha a paulada Pá! Encheu o pé, mano Não pega Não pega nem fudendo E já bateu mostrando a camisa Nossa senhora Porra, agora é um negócio Que eu ia ficar bravo Se eu fosse jogador Deixa o cara comemorar Caralho O cara quer mostrar a camisa Fica todo mundo Fica pegando Fica apertando Deixa o cara Eu ia ficar puta Falar Sai, caralho Porra, deixa eu comemorar A torcida É eu e eles Caralho Oitavo gol Fluminense Opa! É bicicleta também Esse eu vi Esse foi demais Mas que golaço, mano E é aquele negócio que eu falei Mano, a bola veio de lá É mais difícil Porque você tem que correr Você tem que posicionar Acertar o tempo da bola Ele foi, ó Ele correu Girou o corpo E picou a bike Meu Deus Que golaço E foi pra rapaziada Mas aí é ele que quis comemorar Com os jogadores Entendeu? Não foi forçado Olha lá Ele já caiu de peito Puta Mas aí também não dá, né? O cara tá lá jogando bola Acabou de fazer o gol de bike Tá 100% no jogo Esse cara faz montinho no cara Eu ia sair todo dolorido Eu não ia querer jogar mais Ele ia falar Ó, parei, viu? Parei Tomar no cu Dá a bola Sou dono da bola Não Reparem duas coisas nessa comemoração Teve um cara Que ele tentou deslizar Não conseguiu Aí ele ficou sozinho Todo mundo veio Deslizou Aí veio ele Jogou a camisa laranja pra trás Deslizou de bunda E não fez nada Ele nem chegou Ao local que ele queria E aí ele ia atrás Olha a comemoração do cara Olha a empolgação Que todo mundo ficou Com esse gol, mano Impressionante Imagina Você faz o gol de bike E ouve o gritão da torcida Aí não dá Eu queria muito Sétimo gol Ah, puta que pariu Ele vai até o gol Não, não é possível Eita porra Esse eu não tinha visto não Sabe o que eu achei que ia ser? Aqueles lances que os caras dominam na zaca E foda-se O cara vai até o outro gol E caixa Mano Foi de muito longe Eu não ia nem saber Como eu ia comemorar um gol desse Olha lá A galera pegando nele Ele só Sai, caralho Sai Porra Me deixa Mano Impressionante Um gol espetacular De uma categoria Impressionante O narrador Não consegue dizer em palavras O quão foda foi Porque ele não pode falar foda Eu posso É foda esse gol E ele ainda driblou ali Passou no meio de dois Atrás Do círculo central Mas peraí goleirão Deu uma tirada na mão Não deu não? Acho que ele pulou Falou Não vai dar Então pelo menos Eu vou cair com a mão no chão Será que é isso? Olha aí olhando nesse ângulo aqui O goleiro parece o Ranger Rosa Não parece? Tirou a mão ali Estranho Comprado será? Quem sabe? E é tão improvável Que a câmera de trás do gol A câmera que estava filmando lá atrás Quando ele chutou lá de trás Os caras não sabiam ir para o gol Olha eles procurando Caralho Ele vai chutar no gol mesmo essa bola? Caralho Mas o narrador Ele está emocionada Só que Um gol sensacional Sensacional o gol Em nome daqueles que admiram o futebol Cleitinho número 7 Cara Esse narrador também Bom Bom Passou a emoção dele Para a narração É isso aí Uma salva de palmas para ele Não Vai entrar na edição Porque se eu ficar batendo palmas Atrapalha a voz Aí não dá para ouvir bem Entendeu? Qual que é agora? É o sexto eu acho Acho que é o sexto Ah Esse foi demais Puta que o pariu Esse foi demais Nossa mano Não tem coisa mais gostosa Que você pegar uma bola Na veia Na veia Bem no meio Que ela faz aquele barulho Que ela grita de dor Parece que você deu um soco no estômago da bola E ela E ela cai Caralho Doeu esse tapa aqui mano Estou de aliança Esqueci Marcou na hora Está dando para ver? Olha E ele é mó pequenininho né mano Ele parece um menininho Uma criancinha Ó legal Ó Tirou de cabeça Ajeitou o corpo E ó Tá na veia Quinto gol Estamos chegando hein Eu acho que eu já devo saber qual que é o primeiro Na minha opinião Eu acho que eu vou acertar Nossa não Pera aí Volta Volta É tão impressionante esse gol Que quando ele bate De trivela O escanteio Ninguém imagina que ele ia fazer isso A mulher da narração A comentarista Ela está falando por cima É velho Vai mandar o Olímpico Não vai Vamos falar as coisas aqui Depois de 2x0 Com gol histórico né Porque o Leandro Carvalho Fez o primeiro gol Olímpico Aqui da história da Arena Corinthians Ah não Era replay Ela não estava falando na hora não Eu que errei aqui É isso aí Burro Burro Não sabe nem fazer Eu não sei fazer react Entendeu? Eu estou aprendendo Não Mas é impressionante Porque assim Qual o gol de trivela que eu vi Olímpico? Eu vi o do Roberto Carlos No Corinthians Teve mais um Só que eu esqueci O do Roberto Carlos Foi aquele negócio que pingou E foi para dentro do gol Esse aqui mano Fez tanta curva Mais tanta curva E foi no fim do jogo né Foi o gol que garantiu o empate Que a bola chegou a pegar na primeira trave mano E teve gente que falou É o Cássio estava moscando Mas mano Nem se tivesse no gol pegava essa bola Porque assim O goleiro tem que estar ali No centro ali da pequena área mesmo Ele não vai vir tampar a primeira trave Porque se alguém cruza na segunda Os caras faz gol de cabeça Mano não tem Que golaço Puta que pariu mano Não tem que ter a câmera de dentro Para mostrar a bola pegando na travinha E o outro cara sai espancando ele Rasgando a camisa dele Batendo nele Ó Olha isso Olha a curva dessa bola Puta que pariu Viado Isso aí tem que ir para o Puscas Não Não tem condição Não tem condição Propositar Porque quis Ele fez porque quis Mano Quarto gol Vamos ver se Esse olímpico aí Para mim era para estar Entre os três primeiros Gabigol Cruzou Eita Cruzou nada Cruzou nada Coberturinha Viu o goleiro adiantado Só aquela fatiada Que vai na medida Puta que pariu Ah Ó Não Ó a emoção do torcedor Vendo um negócio desse Ó Olhou para ela Ninguém Ninguém está lá posicionado Então toma de cobertura Puf Você é louco Ó Um dia Quando tiver jogo beneficente Alguma coisa assim E eu fizer um gol Galera mano Faz igual na bomboneira Desce Grita Grita meu nome Grita minha mãe também Que acho que ela vai gostar Mano Só para eu imaginar A sensação dessa aí Quarto gol Não Terceiro É o terceiro Eu não sei Eu já estou perdido Acho que é o terceiro É o Palmeiras Vai o time do Palmeiras para a bola Preparou Bola ali Na metade ali Entre a linha do meio campo E a área Preparou Ajeitou A batida GOOOOOOOL LAÇO Caralho mano Pá Vai tomar no cu Mano Como pode Não mano Eu acho impressionante E pegou Aí não tem como defender De jeito nenhum Não dá Bateu No travessão ainda Pô Eu fico impressionado Porque eu No campo Eu não consigo chutar uma bola Nem De dentro da área É capaz de ir sem força O cara chutou Lá da casa Da desgraça Lá na casa do chapéu E Ah não Quantos por hora foi esse chute aí Estou curioso Pesquisa aí Põe na tela na edição Caramba Essa foi minha reação Sobre a velocidade Caramba Não E repara nesse ângulo aqui Que Quando a bola bate no travessão E cai Até o zagueiro do Grêmio Faz assim ó Caralho mano Que golaço Ó Nessa câmera de cima Bateu Ó o zagueiro vindo ali ó E ele dá aquela ameaçada Que acha que vai bater na trave Caralho Acho que é o segundo Segundo gol Tá acabando Ó É o Botafogo Tocou ali no meio Vai daí mesmo Foda-se Eita Eita miséria Que isso Não Não dá Acabei de falar sobre isso Eu não tenho força Pra essas coisas aí não Preciso mano Fortalecer um pouquinho Comer um arroz e um feijão Os caras mandam Na maior categoria E aqui não foi nem pauladão não Tipo foi consciente Eu vou mandar aquele balão Pra cair Exatamente no ângulo E ó Sem muita força assim Sem muita ignorância Mano Ah não Ó Ó Ó ele esperando Esperando a bola cair Bateu e ficou Sabe que o jogador Quando bate a falta Ele fica Ele vira junto com a bola Ele bateu e ficou só Que golaço Primeiro Tamo no primeiro Eu acho que tamo no primeiro É o primeiro Começou agora É o primeiro sim E é o gol que eu imaginava Não é possível O gol de bicicleta Do Arrascaeta Mano Deu até coceira na cabeça Truta do céu mano Ó Já me coce inteiro Se eu faço um gol desse aí mano Sei lá mano Eu ia Porra Eu ia postar ele todo dia No Instagram Nossa Eu não sei mano Eu ia abrir um canal no Youtube Todo dia No mesmo horário Galera Vídeo novo Meu gol de bicicleta Galera Meu vídeo novo Meu gol de bicicleta Não sei Mas mano É impressionante É impressionante Ó A distância O movimento Aonde a bola foi E a comemoração mal de boa Tipo Sou foda mesmo Rapaziada Olha isso aqui E olha o detalhe Para o cruzamento O cara cruzou com tesão Mordendo a língua Ó Deu aquela cruzada Deu aquela cruzada A linguinha dele saiu para fora Mano Ó Eu O que eu faria aí Se eu não tentasse uma bicicleta Na bicicleta eu me garanto Se eu não desse uma bicicleta O que eu ia fazer Não ia dominar Porque eu não sei dominar A bola de campo Ela ia bater E ela lá pra frente Eu acho que eu ia deixar ela Passar, pingar E o chão amortecer ela Eu ia fazer uma merda Uma merda Na hora o treinador ia falar Mano Ele posicionou o corpo Ó Fez aquela pose da bike Vendo a bola vindo Preparou Jogou a perna à esquerda A direita Opa Mas foi uma canelinha né Foi uma canelinha Mas tá bom O que importa é entrar O gol do Wayne Rooney Wayne Rooney Sempre quis falar o nome dele completo O Rooney fez um gol De voleio também Que a bola pegou Na canela Mas nem É o Rooney Isso não tira o mérito de ninguém Gol é gol O goleirão Deu a vida também Quase Pegou na pontinha Mas uma bola dessa Não tem que pegar mesmo não Porra Deixa Não Deixa não Porque é campeonato Mas se é entre amigos Aí deixa Também não deixa não Que fica sem graça Faz o que vocês quiserem Não O Gabigol só aplaudiu de longe Caralho Porra Impressionante Esse gol foi impressionante Se não for para um Tusk Você tá de tiração Enfim Esse foi mais um Um react Espero que você Parece um espirro né React Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal E não esquece de mandar O seu gol pra gente Nesse e-mail aqui ó Que vai ter um react Dos gols Dos inscritos Demorou? Você manda os vídeos E eu assisto aqui Pra todo o YouTube ver Aí você vai ter seu Instagram Aqui também É rapaz Vamos que vamos Muito obrigado pelo acesso E até o próximo react E o próximo vídeo É nóis